Entroncamento oblíquo à direita, entroncamento oblíquo à direita, entroncamento oblíquo à direita. Sabe o que é isso? Não sabe, é porque você não leu o Código de Trânsito Brasileiro. Se você ler, uma lágrima vai escorrer do canto esquerdo do seu olho, mas do canto esquerdo! Porque é isso que as pessoas fazem quando elas se emocionam. Você não se emociona com isso porque você não tem sensibilidade pra chorar diante de uma coisa linda como o nosso Código de Trânsito, uma coisa perfeita. Por isso que você é o que chamamos de um infrator do Código de Trânsito Brasileiro. Um infrator, em outras palavras, um criminoso. Você é isso, você é um criminoso. E é por isso que a gente vai começar hoje um programa em homenagem a você, criminoso do trânsito. Boa noite, tá começando o último programa do mundo. O que são primeiros socorros? Primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial temporário, até a chegada do socorro profissional. O que são essas providências? Nunca jogue gasolina sobre a vítima. O que fazer caso tenha jogado, por engano, gasolina sobre a vítima? Manter a calma. É sempre a primeira atitude que você deve tomar diante de um acidente. A única substância capaz de anular o cheiro tóxico da gasolina são fezes humanas. Procure defecar sobre o nariz da vítima para combater a inalação do combustível. Bom senso vale mais que qualquer treinamento. Na verdade, eu nem tenho essa intimidade toda com a equipe do programa. Eu nem sei se esse era o momento oportuno para esse tipo de quadro, né? Tá com pressa aí com essa mesa? Sai de casa mais cedo, né? Palhaço. Bom, mas o que importa, companheiro motorista, é a nossa amizade porque esse é um programa da paz. E é assim que a gente quer manter esse programa. E é assim que a gente quer ter um programa. Fala aí, moçada. Beleza? Mas aí, o começo do programa aqui, o que você achou? Foi meio brusco, né? Mas teve um acidente, de repente, dá audiência esse negócio de acidente, né não? O que você acha? Olha, rapaz, não sei. Um dia desse até eu tive um problema lá com a minha van, que eu fui obrigado a dar uma freada brusca. Porra, e a senhora que tava no banco da frente, rapaz, infelizmente, né, tava sem cinto, que você sabe que eu até comentei contigo aquela outra vez que eu tô com um probleminha de cinto na van, né? Mas aí a senhora tava no banco da frente, ela tava sem cinto, porra, deu uma freada, Infelizmente, ela foi projetada pra fora da van. Me deu um prejuízo de 200 pratas no vidro. Mas o que aconteceu com a velha? Olha, rapaz, a velha já tava bem prejudicada já quando ela entrou. Às vezes o passageiro entra na van já danificado, né? E aí se ocorre um acidente, como é que você vai saber que o acidente já não ocorreu com o corpo do passageiro antes? Ele vai querer cobrar do motorista. Então você tem que fazer com cinto de segurança, cinto de segurança é muito importante. Como é aí, cara? Não é cinto de segurança aqui no programa não, vindo de hoje? Aprender a falar português, porque você não tem condição de trabalhar aqui, você entende tudo errado. Vou chamar a imigração aqui pra te levar embora, porra! Então... Tá bom, tá, tá, tá... Então, você tá estressado ou você é estressado? Você diz que não, isso é um sinal de estresse. Negar o estresse é um sinal de que você não só está como você é estressado. Olha pra mim! Responde agora, olhando no meu olho. Você é estressado? Sim ou não? Sim ou não, meu irmão? E é por isso que com muita alegria nós vamos receber agora aqui, ele que é motorista aqui da emissora, China! Pode entrar, China! Muito bem-vindo! Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Você tá bem? Tudo bem! Pode sentar aí, pode ficar à vontade, sentar aí nesse bloco. Esse bloquinho aqui é... Tranquilo? É... Deixa eu te perguntar, você é motorista aqui da emissora há quanto tempo? Há 18, 20 anos. 18, 20 anos. Muito tempo, né? Como é que é? É estressante? É um trabalho estressante? Não, não. Não é... Você é tranquilo? Tranquilo. O trabalho é estressante, mas você não é estressante. Não, eu não sou estressante. Você é tranquilo. Eu sou tranquilo. Mas o trabalho tenta te estressar. Ah, com certeza, né? Mas você resiste? Ah, resiste. Porque tem muito louco no trânsito, né? Às vezes eu corro, né? Sempre tem... Sai, povo fofoqueiro. Se for me botar no Facebook, não me marca, não. Sai. Sai, gente fofoqueiro. Fala comigo. Fala comigo. Eu tô bem. Me dá um copo d'água. Você, às vezes, se estressa fora do trânsito? É, dependendo da situação, a gente estressa. Você sabia que existem três níveis de estresse no Código Brasileiro? De trânsito? Ah, sim. Viscuão, você pode trazer aqui, por favor, o Código de Trânsito e o... Você pode ficar com os flyers, Chino? Sim. Eu vou ficar com os flyers pra você se informar mais sobre os três níveis de estresse que existem. Enquanto isso, eu vou ler aqui pra você. Olha só. Cadê? Esse aqui é o Código de Trânsito. Você conhece o Código de Trânsito? Presidente, você deve conhecer que você é motorista profissional. Você dirige van ou dirige que tipo de veículo? Van? Qualquer tipo de veículo. Qual carteira que é? A, B, C ou D? A minha E. E? Então você dirige com... Tá habilitado a dirigir muita coisa. Muita coisa. Então olha só, são três tipos, três estágios do estresse pra você tomar cuidado. Fase inicial, alarme. Que tem tensão muscular, diarreia passageira e boca seca. Já sentiu esses sintomas? A outra fase é mais grave, a fase intermediária. Resistência, que ela chama. Mudança de apetite, excesso de gases, dúvida quanto a si próprio, diminuição da libido, alienação e perda do senso de humor. Não, eu não tô com esses sintomas. Faz sentido alguma dessas? Não, pra mim não. Não, pra você não se enquadra. E a última fase, que é a fase mais grave, se você não teve nenhuma das outras duas fases, é porque a sua fase é essa, é a mais grave. Porque você já é estressado, a gente sabe, você não tá na fase 1 nem na 2, só pode ser a 3. Que é essa aqui, exaustão do estresse, que chama. Isso tudo tá no código, hein? Diarreia contínua, cuidado. Dificuldades sexuais, vontade de fugir de tudo, pesadelos e agressividade. Não tem que você ser agressivo, então essa aqui é a sua. Então tá, então cuidado. Já chegamos aqui a um diagnóstico, China. Acho que você tem que estar atento, né? Tá complicado. Tá transportando aqui todos os funcionários que ainda restam nessa emissora. Ainda bem que tem funcionários. É você que leva os funcionários pra casa quando eles são demitidos? Não. Não? Não, eu não levo os funcionários. Não tem condições de levar. Eles são demitidos e eles não têm nada que usar o transporte da empresa, né? É, você tem que levar. Eles que pegam o ônibus. Entendi. Posso, você falou que é E, né, sua carteira? Posso dar uma olhada na sua carteira de motorista? Opa. Curiosidade, nunca vi uma carteira. Você pode dirigir até trator. Trator, qualquer um. Opa, obrigado. Olha. Olha, é uma foto parecida com você, né? Então, nesse estresse aí que você apresenta, que a gente já detectou aqui, você já cometeu alguma infração no trânsito? Ah, com certeza sim. Com certeza? Opa, sabe o que isso significa, né? Curso de reciclagem, curso de reciclagem, pesadelo na terra, curso de reciclagem, você não é vítima, você é infrator. Curso de reciclagem, você não é vítima, você é infrator. Infrator, infrator, você não é vítima, você é o quê? Infrator, você é causador de acidente. Causador do quê? Acidente. Causador de acidente. Muito bem. Vamos agora à nossa primeira questão. Questão 1. Ei, ei! Operação aí, ele é uma inspiração. Ei, ele é uma inspiração. Você causa um acidente. A vítima está impossibilitada de se mover. Qual a sua primeira atitude? A. Você verifica os batimentos cardíacos da vítima. B. Você usa seu ânus para aquecer o rosto da vítima. Ou C. Você prepara um espaguete à bolonhesa e alimenta a vítima... O que é isso? Porra, essa é a resposta errada, meu irmão! Não é para... Levanta aqui, cara! Espaguete à bol... Porra! É errado alimentar a vítima, porra! Matheus! Matheus, assistente de produção, estagiário... Presta atenção. Olha para mim, olha para mim. É errado alimentar uma vítima de acidente. Não, meu irmão! Para com essa porra! Não! Não, porra! Não é para aquecer o rosto da vítima com ânus também é errado! Fala para ele, meu irmão! Porra, ele não me respeita. Fala para ele! China, me ouve. China, me ouve. China, fala para ele que não é para fazer isso, cara. Eu não posso, eu falo... Fala para ele que não pode, não para mim. Fala para ele! Não pode, cara, fazer isso. É errado! A alternativa certa é a letra A. Verificar os batimentos cardíacos da vítima. Não, dá comida para a vítima? Não pode, cara. Filogia! Filogia! Eu acerrei! O que está acontecendo? Eu acerrei! E aí, eu acerrei! Senta-te lá... Não, não, não ouve ele! Não, você não pode, não. Senta-te na carita... China, não presta só o que ele está falando, cara. Não pode fazer isso, não. Não? Não, pode fazer isso com a vítima, não, cara. Perigoso. Senta... Senta na... Não, não pode, pô. É a face? Não. Não? Negativo. Fala com ele, cara. Que é para verificar os batimentos cardíacos. Batimento cardíaco, porra! Não! Não é para fazer isso! Não é para fazer isso, não, cara. Não é para fazer isso! Cara, deixa ele ser idiota! Ele não consegue mastigar, ele está acidentado. Não, 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 não. Não é isso, não, meu irmão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Essa, olha, essa, olha, não era para rolar, hein. Não, Prisci, não tem a menor necessidade desse quadro, hein. Não. Não? Não! Pode comer em outro lugar! Não precisa comer, não! Senhor? Não! Abra, abra comigo, senhor. Fica aqui! Senhor! Não! Senhor! Não! Senhor! Não! Sim, sim. Chega, chega. Não, pô, não pode fazer isso, não, pô. China, eu peço desculpa pelo... Não, tudo bem. ...que aconteceu, eu acho que... Não era o que você esperava quando você veio aqui no programa, mas... Não, mas... Uma série de infortúnios aconteceram, né? Foi tudo bem, senhor. Eu queria que a gente tivesse tido oportunidade para conversar mais. Foi tudo bem, mas que... Infelizmente, não foi possível, mas espero que tenha servido para você aprender um pouco sobre trânsito, você como motorista infortúnio. Você já pegou essa carteira de volta? Não, não sei, não. Não? Não, sumiu. Pode pegar essa carteira de volta, eu acho, nesse momento. Pode, né? Pode. Acho que já deu para você aprender um pouco sobre trânsito, né? Exatamente, mas nas condições de você estar aí, eu acho que... Olá, bem-vindos à minha exposição Cuidados na Movimentação da Vítima. Essa sequência de obras temáticas de minha autoria retrata a angústia de um ser humano socorrendo outro ser humano. Desde o primeiro quadro, vemos a importância de se encostar o pênis ereto na nuca da vítima para aquecê-la e acalmá-la. Em seguida, a vítima é levada até um local seguro. Evite manjar a rola do acidentado durante o socorro. A vítima precisa de tranquilidade e privacidade para se recuperar. Tá, é isso aí então, galera de casa. Acho que deu para aprender que no trânsito é melhor prevenir do que remediar. O raga está voltando sinistro. Pô, aí é batata. O Rio de Janeiro continua lindo, hein? A segurança do Brasil em nossas mãos. Vimei! Mixa mais! Pô, diminui esse ar aí, eu sou meio fiorento. Pô, diminui esse ar aí, eu sou meio fiorento.